E agora a gente muda de assunto porque a Polícia Civil de São Paulo descobriu um plano do PCC para matar o secretário estadual de Segurança Pública, Guilherme Derrite. O integrante da facção criminosa, Marcelo Adelino de Moura, conhecido como China, foi preso pelo Comando de Operações Especiais do Batalhão de Choque. A operação da polícia, no entanto, não estava relacionada ao atentado contra Derrite e a inteligência da polícia só descobriu que o bandido estava envolvido no plano depois da prisão. Com o criminoso, a polícia apreendeu um arsenal de armas de grosso calibre. Derrite está na mira do PCC devido ao recorde de apreensões de drogas, causando prejuízos à facção criminosa. Silvio, quero ouvi-lo sobre essa notícia grave envolvendo o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, que tem feito um trabalho incrível de combate ao crime organizado, ele, com o governo do Estado, já há bastante tempo. Paulo, em primeiro lugar, solidariedade ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, e à sua família, à sua esposa, aos seus familiares. Ele tem feito um grande trabalho e a população reconhece esse trabalho. Basta ver no litoral as pesquisas que foram publicadas, o próprio jornal Folha de São Paulo trouxe uma pesquisa recentemente sobre a popularidade, sobre o desempenho da área de Segurança Pública no litoral. A Operação Escudo, a Operação Verão, que mira o Porto de Santos, que é a principal saída do narcotráfico no Brasil. O Brasil é um corredor para o narcotráfico da Colômbia, da Bolívia, do Peru, e o Porto de Santos abastece o mercado, tanto na Europa quanto na Oceania. Então, o bom trabalho que está sendo feito pela Secretaria de Segurança Pública. Ele tem o respaldo da população, ele tem o aval da sociedade e não pode retroceder nenhum milímetro. É a primeira vez que o Palácio dos Bandeirantes bate de frente com o crime organizado, no caso, o PCC, a maior facção do Brasil, presente em 23 estados, mas, claro, aqui. O estado de São Paulo é onde o PCC começou já há muitas décadas. Hoje é uma máfia, hoje é uma multinacional do crime, mas não pode retroceder. É a primeira vez que o governo faz um bom trabalho, eu repito, e o Guilherme de Ritch, deputado federal e atual secretário, está à frente dessa empreitada de sucesso até agora. Eu só acrescentando uma informação que, junto com as armas, foi apreendida também do Marcelo Adelino de Moura, o China, além das munições, coletes balísticos, também 18 tabletes de pasta, base de cocaína e 101 mil reais em dinheiro vivo. E, se não me engano, acho que 2 mil munições também de grosso calibre, pelo que eu vi em uma das reportagens. Nós estamos aí em um caso em que o crime organizado, uma facção criminosa, planeja um atentado contra o secretário de Segurança do Estado que está combatendo o crime organizado e as facções criminosas. E aí o Brasil está, nesse momento, perdendo tempo com um ato completamente inconstitucional do Supremo Tribunal Federal, que deveria, neste momento, se pronunciar sobre isso. É isso que interessa a população. A população não está acuada pelo X, a população está acuada pelo crime organizado. Isso é gravíssimo. Isso é um atentado violento ao Estado democrático de direito. Eu preciso desenhar. Nós temos um secretário de Segurança que está fazendo o trabalho que se espera dele, que ele jurou fazer como policial, que é, inclusive, oficial da Polícia Militar, ex-deputado, inclusive, aliás, um deputado licenciado, melhor dizendo, num Estado cujo governador dá aval para ele fazer esse trabalho. E aí nós temos o Supremo Tribunal Federal ali, preocupado com o X. Você acha que o cidadão brasileiro está preocupado, está acuado pela liberdade de imprensa ou liberdade de expressão? Não! As pessoas sabem lidar com isso. O que elas temem, e é óbvio que temem, porque veja só, a Paula nos trouxe aí. Olha o que esse sujeito tinha de arma, além do atentado contra o secretário de Segurança. Isso é atentado violento ao Estado democrático de direito. Isso é tentativa de abolir violentamente o Estado democrático de direito. Precisa desenhar? A população está reclamando segurança, não quer o crime organizado na vida dela. E o Supremo está preocupado com essas questões. Ah, o Elon Musk. Enquanto isso, estava na festinha aí no Alexandre, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski.